Olá, é Patriciano, é, Patriciano, é, é, Curto Circuito, Patriciano Olho Azul, e sou o cara pra você. Isso aí você já podia, quando você falar, isso aí você já podia não falar. Vamos lá? Curto Circuito, um, dois, um, dois, três, quatro. Curto Circuito, 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 um, dois, três, quatro. Seu amor, deixa o amor que balançar você Seu amor, deixa o amor que balançar você Seu amor, deixa o amor que vai vir Seu amor, deixa o amor que vai vir Muito amor Eu sou meu, usei o amor Um, dois, dois, um, dois, três, quatro. É, Neguinho. Vou dizer, vou dizer. Tive aqui um namor, relógio do Paraguai, eu já tô quase a bacana, eu passo a engolera. Dentes do Camilô, um perfume de caô, sem dinheiro na cadeira pra sair com ela. Tem só dois no favor, mas tem que ser no amor, não tenho um real pra sair da favela. Eu sei como chegou, meu marco não me pagou, meu cartão já estuprou e o meu rolê já era. Ela já me derrotou, de onde eu moro, de onde eu sou, sete carro, um, dois, três, quatro. Não sei se eu tenho valor, sou pobre, sou treinador, só tenho um barco dentro da favela. O pai dela é doutor, sabe que eu sou cantor, mas já me deu um papo pra cuidar bem dela. Olha, eu sou trabalhador, me coloca ao seu dispor, sou honesto, meu amor, hoje é só pra ela. Sei que eu sou pobre, mas meu coração é mal, do que é meu, é dela. Hoje eu quero ver se ela me ama, eu vou contar que moro na favela. Mas se ficar de caô, de caô, vou terminar com ela. Mas se jurar seu amor, seu amor, eu vou casar com ela. Bora rapaziada. Sim! Pode reforrar o teu fofo, pode me dar uma pena, eu sou. Mas se for, vai me dar uma pena, eu sou. Mas se for, vai me dar uma pena, eu vou contar que moro na favela. Não sei se eu tenho valor, não sei se eu tenho valor, mas eu vou contar que moro na favela. Se tem no salão, tem no lado do balão, duas ruas, mas tu não vai já é grande dela. A vida azul na sua, o sul que não é comum, mas tem gás do cirílio, já sou de como nela. Que ela designação, o tempo é um porão, tá fazendo um piloto, a mata e cortou na tela. Se que me ama assim, você não tem ninguém, quer fazer um ninguém por a favela. Que ela me permite, cabelo bichaí. Terminou completo aquela do bairro dela. Quando eu estou no vizinho, aluguel me para a tira. Vou te caber, me escuta, mas eu estralho até lá. Devagarinho! E quando eu vou te ver, eu não sei se eu tenho valor, não sei se eu tenho valor, não sei se eu tenho valor. Se tem que me morrer, pode me dar uma pena, eu sou. Agora, eu vou te dar uma pena, eu vou te dar uma pena, eu vou te dar uma pena. Se eu tenho valor, eu vou te dar uma pena, eu vou te dar uma pena. Tchau. 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 Renato Produções. É isso aí. Valeu, Renato.